Nesse vídeo vamos montar um super time para a rodada 24, rodada no qual será bem complicada tendo em vista que muitos jogadores estão nas suas respectivas seleções, mas assistiu o vídeo aí que tá muito top. E aí, manajados! Eu me chamo Matheus e sou apresentador e dono do canal Cartola Master. Nesse vídeo vamos montar um time muito top para vocês imitarem na rodada 18, testar as melhores opções por posição, as melhores opções com capital e muito mais. Então, nos acompanhem durante todo esse vídeo que você não vai se arrepender. Mas antes de tudo, conto com o seu like, deixa o gostei no vídeo. É novo, caiu aqui de Paracadas, convido vocês pra clicarem nesse conezinho vermelho de inscrever-se, ativando o sininho das notificações para assim nos acompanhar durante toda a temporada do Cartola FC. Só lembrando, terão dicas diárias de Cartola, terão lives e muito mais. Então, partiu, bora lá pro site montar um super time para vocês. Galera, já estamos aqui no site do Cartola FC. Minha última pontuação foi 56 pontos, uma pontuação mediana. A média dos cartoleiros foi apenas de 37 pontos. A rodada foi bem zicada. Uma rodada no qual estava sendo muito boa, porém um Grêmio perdeu o SG. E lascou a vida dos cartoleiros. Ser cartoleiro não é fácil, galera. Mas mesmo assim, estou bem feliz pela minha pontuação. Ganhei algumas posições nas minhas ligas. Já estamos aqui no campinho, galera, do Cartola. E já vamos começar escalando nosso time pelos atacantes. Primeiramente, escalando o Hulk, que é o artilheiro do time do Galo. E é um dos artilheiros do campeonato com 8 gols, 6 assistentes e 40 finalizações. Ele está liderando vários quesitos aí, como o número de finalizações, o número de faltas sofridas também. Está muito bem nessa temporada. Na última rodada fez 4,40. E a média está bem bacana, de 6,91. Arrisco dizer que é o melhor jogador do campeonato. O Galo líder enfrenta, teoricamente, um confronto bem fácil contra o Lanterna do campeonato. E a pior defesa do campeonato, que é a defesa da Chapecoense. Por isso, vamos apostar em peso aqui no sistema ofensivo do Galo. E dar a faixa de capitão aqui para o Hulk. Tem ótimas opções aqui no ataque, como o Marinho, da equipe do Santos. Terá um confronto contra o São Paulo. O Arthur, da equipe do Bragantino, uma boa opção aqui. Terá um jogo contra o Flamengo. O Flamengo bem desfalcado, vários jogadores nas seleções. Também temos o Pedro, que vai substituir o Gabigol. Uma ótima escolha. Ferreirinha, galera, é uma boa opção. Terá um confronto aqui contra o Cuiabá. O Cuiabá está muito bem no campeonato. Mas o Ferreirinha vem muito regular nas últimas 4 rodadas. Também temos aqui o Luciano. Uma ótima escolha. Terá um confronto contra o Santos. O Santos vem muito mal nas últimas rodadas. Já o São Paulo também não vem fazendo lá um bom campeonato. Mas acredito aqui que os atacantes do São Paulo possam ir bem. Eu vou aqui com o Rigoni. Está custando apenas 8 cartoletas. Na última partida meteu um gol contra a Chapecoense. Fez 8,50. E está com a média de 3,49. É um jogador que comete muitas faltas. Por outro lado, participa demais das partidas. Finaliza, sofre faltas. E é o melhor jogador disparado do São Paulo na temporada. Por isso, vamos confiar aqui no Rigoni. Agora vamos aqui em filtro, galera. E colocar aqui em dúvida. Um jogador que está em dúvida. Que eu vou escalar ele no meu time. Que será aqui, ó. Vocês já vão ver. O Bruno Henrique da equipe do Flamengo. Terá um confronto contra o Bragantino. Ele está em dúvida no Cartola. Mas acredito que estará apto para o jogo. O Bragantino é um time que não está nem aí para o Campeonato Brasileiro. E terá um confronto contra simplesmente o melhor ataque disparado do Campeonato. Que é o ataque do Flamengo. E o Bruno Henrique vem vivendo uma fase muito iluminada. 5 gols nas últimas 3 partidas. Por isso, vamos confiar aqui na metade do BH. Agora vamos aqui para o nosso meio campo. No meio campo temos aqui o Rafael Veiga. Eu vou com ele. Foi poupado na última partida. Será um confronto bem complicado contra a equipe do América Mineiro. Porém, eu vou com o Rafael Veiga exclusivamente. Galera, pouca falta de opções. O meio campo está muito difícil de escalar essa rodada. Está com poucas opções. Por isso, vamos aqui apostar. Principalmente na regularidade do Rafael Veiga. Cobrador de pênaltis. E também vamos aqui com o Ederson. Que é o jogador mais regulado. O Cartola nessa temporada. Podemos notar aqui, ó. Que a média dele é impecável. De 6.18 na última rodada. Mesmo tomando o cartão, fez 5.80. E é um jogador que não precisa marcar gols ou dar assistência para pontuar. Ele desarma muito, ó. Tem 73 desarmes. Também é bom em outros quesitos. Como assistência e gols marcados. E comete poucas faltas. Por isso, é um jogador impecável para o Cartola tentar no seu time essa rodada. Principalmente pela regularidade. E já que no meio campo está bem complicado nessa rodada. Também temos aqui o Nath Fernandes. Vendo uma negativada. Não vou com ele porque ele não é tão bom assim para a Cartola. Mas pode surpreender. Temos o Andréas Pereira. Será o homem de armação do Flamengo nessa partida. Já que o Flamengo vai ser o Arrascaeta. E o Everton Ribeiro. E o nosso último meio campo, galera. Será uma grata surpresa do campeonato. Que é o Guilherme Castilho da equipe. Do Juventude. Podemos notar que ele vem muito bem nas últimas quatro rodadas. Só metada, galera. E é um jogador que finaliza demais. E comanda a bola parada do Juventude. Já tem três gols. Duas assistências. 24 desarmes. Tudo isso em 18 partidas. Vem muito bem no campeonato. Nas duas últimas rodadas, mitou. Por isso, vamos apostar na boa fase do Guilherme Castilho. Terá um confronto contra a equipe do esporte. O esporte vem muito mal no campeonato. Por isso, vamos apostar aqui no Guilherme Castilho. Tendo em vista que o Juventude é um time que sempre marca gols. Todas as rodadas marcam gols. Por isso, vamos apostar aqui na boa fase do Guilherme Castilho. Agora, vamos para as laterais. Nas laterais, está bem complicado também. Mas o nosso primeiro lateral será o Wanderson. Que arrisco dizer que é o melhor lateral direito do campeonato brasileiro. Ele e o Arana são os melhores laterais, na minha opinião. Na última rodada, fez 4.10. Deu uma assistência. Está com a média de 5.24. O Grêmio terá um confronto bem complicado aqui contra a equipe do Cuiabá. O Cuiabá é um bom time. Mas o Wanderson é muito bom, galera. Ele é bom ofensivamente e defensivamente. Podemos notar que tem três gols marcados. Três assistências. E 43 desarmes. É muito bom para a Cartola. Vem com a regularidade e não negativa. Podemos notar que ainda não negativou nessa temporada do Cartola. Por isso, vamos com ele. Também temos aqui o Filipe Luiz, que é uma boa opção. Assim como o Guga. Porém, eu vou descer um pouco mais para baixo. Indicar o Sarávia também, que é uma boa opção. Terá um confronto contra o Ceará. Jogo fora de casa. O Inter tem uma defesa muito boa. Tomou um gol bobo da equipe do Galo. Mas é um time que defende muito bem. Por isso, o Sarávia aqui, eu vou recomendar uma ótima opção. Mas o nosso último lateral será o Dodô, que será o substituto do Guilherme Arana. É um bom jogador para a Cartola. Está com média de 3,83. Dez desarmes em sete partidas. Sete faltas cometidas. Mas vamos confiar aqui na metade do Dodô diante da equipe da Chapecoense, que é a lanterninha do campeonato. Agora vamos aqui para a nossa zaga, galera. Indicar boas opções. Conhecemos o Guilherme Arana, que joga fora de posição, joga com o volante, só começa com o SG. Mas ele ultimamente não está desarmando tantas bolas assim. Não está pontuando tão bem. Também temos aqui o Mercado, o zagueiro da equipe do Internacional. O Nino, o zagueiro do Fluminense. Uma boa opção. O Arboleda, galera. Vem muito bem o Arboleda. Em sete partidas, fez incríveis 23 desarmes. E é muito bom na bola aérea. Sempre finaliza quando São Paulo tem escanteios ou algo do tipo. Por isso, vamos aqui com o Arboleda. Na última rodada, perdeu o SG e fez 5 pontos. Essas pontuações dele são sempre boas, mesmo sem SG. Por isso, vamos apostar no Arboleda, que é aquele típico jogador que não precisa de SG para pontuar bem. Por isso, vamos aqui com ele. Eu achava até que ele tinha sido convocado pelo Equador, mas pelo visto não foi convocado, já que no cartão está como provável. Agora vamos aqui escalar o Nathan Silva da equipe do Galo. Terá um confronto contra a Chape. Eu vou dobrar aqui a zaga do Galo. O Galo tem a melhor defesa do campeonato. É o time que mais mantém o SG. Podemos notar que em 19 partidas do Nathan Silva, ele manteve 12 SG. É um zagueiro que sempre costuma desarmar bastante bolas e também tem um fator da bonificação do SG. Por isso, por enfrentar o Lanterninha do campeonato, mesmo sabendo que a Chapecoense é o terror dos SG. Mas eu vou aqui apostar no Nathan Silva. Também temos o zagueiro que rouba bastante bolas aqui, que é o Luanda aqui do Palmeiras. Temos o Renan. O Lucas Cal, galera, que joga como volante, só que no cartola está como zagueiro. Podemos notar que ele está com a média muito boa de 9,20. Na última rodada fez 10,10. Em seis partidas meteu um gol, três desarmes e manteve três SG, galera. É um bom jogador para cartola, já que joga fora de posição, joga mais avançado e começa com SG. Por isso que eu vou indicar aqui o Lucas Cal. Agora vamos para o nosso goleiro. No gol, temos aqui o Thiago Volp, que acredito que vai ser bem acionado. Tendo em vez de ter um Marinho do outro lado, que costuma finalizar bastante. Também temos o Marcos Felipe, que acredito que seja uma boa. O Everson também, galera. É muito bom para cartola. Podemos notar as pontuações dele. Para vocês que querem ir com o Everson, eu vou recomendar. E também temos um goleiro que vem vivendo uma boa fase, que é o Daniel, que vai estar no meu time. O Internacional tem um sistema defensivo muito bom, que terá um confronto contra um time que não costuma marcar tantos gols, assim que é o Ceará. O Daniel, em 20 partidas, fez 68 defesas difíceis, manteve nove SG e está com a média muito boa de 4,91. Também temos aqui o goleiro Gabriel Chapecó, que é uma ótima para a rodada. Agora vamos escalar o nosso treinador, o nosso técnico, será o Cuca da equipe do Galo. Por ser o líder do campeonato e enfrentar, obviamente, o Lanterninha Chapecoense. É hora de escolhermos o nosso capitão. O nosso capitão para essa rodada será o Hulk da equipe do Galo, que terá um confronto contra o Lanterna. Galera, o nosso time custou 139 cartoletas. E vai assim, com Rigoni, Bruno Henrique, o Hulk de capitão, Rafael Veiga, Guilherme Castilho e o Ederson, Wanderson, Arboleda, Natan Silva e o Dodô. O Daniel será o nosso goleiro e o Cuca como treinador. Mas antes de encerrar o vídeo, galera, eu queria falar aqui do Rei do Pitaco, que é um fantasy game muito semelhante ao Cartola FC. Só que com ele vocês têm como ganhar grana. Então, para participar do Rei do Pitaco é muito simples. Deixar o link para download aí na descrição. Efetua o download do aplicativo do Rei do Pitaco. Tem tanto para o iOS como para o Android. Então, baixa já e vem jogar o Rei do Pitaco, ganhar muita grana jogando o Rei do Pitaco com a gente. Então, galera, o nosso time ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, um forte abraço. Partiu, falou e fuu!